Item 9. Processo 48500-05108-2011-45. Fixação da tarifa de repasse de potência oriunda da Itaipu Binacional, com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2012. Relator, diretor Edvaldo Alves de Santana. Acho que isso aqui eu não preciso fazer a leitura nem do relatório nem de voto. É que no início deste ano, ou na última reunião do ano passado, nós decidimos por manter a tarifa de Itaipu no mesmo valor dos 12 meses anteriores. Isso por mais um mês. E no dia 19 de 12 recebemos outra correspondência da Eletrobras dizendo que não teria ainda como encaminhar as informações definitivas para o cálculo da nova tarifa. A recomendação da SRE, a qual eu acatei, é de que seja mantido o valor, o mesmo valor, até que a Eletrobras encaminhe o valor definitivo. E não mais por um mês, senão todo mês nós vamos ter que estar aqui trazendo isso para a deliberação da diretoria. A Procuradoria já se manifestou também sobre esse caso, ou não? Não. A presente proposta tem respaldo no decreto 4.552.2002, na lei 5.899.73, a ver da Procuradoria, pela reserva do possível, apena pelo acolhimento do pleito da prorrogação da tarifa. Ok. Diante do exposto, por conta do processo 48.500.051.08.2011.45, voto por afixar a tarifa de repasse de potência e urina de Itaipu a partir de fevereiro de 2012, em US$ 28,88 por kWh mês, mesmo valor calculado pelo exercício de 2011, conforme a resolução analogatória de 1995 de 2010. Determinar a SRE que, assim que o custo unitário do serviço de eletricidade para o ano de 2012 for informado pelo Eletrobras, proceda ao cálculo da tarifa de repasse da IPU para os meses subsequentes daquele do envio desse dado, fazendo a devida compensação com relação às cotas do mês que mantiveram o valor igual ao homologado pelo exercício de 2011. E, obviamente, trazer aqui para a deliberação da diretoria. Só dizendo para calcular, mas não significa que vai ser publicado lá, não. Ok. É o voto. Ok. Discussão? Só uma dúvida, que eu não estava na sessão que deliberamos lá de janeiro, aí eu fiquei numa dúvida, quando essas informações forem encaminhadas e definirmos a tarifa, ela vai vigir só a partir daquela mês? Ela não, esse valor que estamos deliberando já de janeiro, agora fevereiro e até que encaminhe, é definitivo? Sim. Lá não ficou escrito, mas acho que é assim, a tarifa vale dali em diante. Mas esse é o custo, o custo joga nos outros meses. Não é financeiro, é compensado. Na verdade, o custo que tem do custo, que vai definido para o ano, eu acho que deve ser isso, né? Isso tem que julgar nos outros meses. Então, essa diferençazinha, você acaba julgando nos outros meses. Sim, mas o que eu perguntei, então, é positivo. Ou seja, essa tarifa é definitiva. Essa tarifa é definitiva. Claro que a outra pode ser majorada proporcionalmente para recuperar o não computado nesses meses, que é o custo que tem que ser recuperado. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Voto dos meses que mantiveram o valor igual, homologado pelo exercício de 2011. E aí E aí Obrigado.